Eu evito a saída, entrou na área, jogada do Leão, é boa, cruzou o raceiro pra trás, ajeitou, Fortaleza vai marcar no domínio, tentou o domínio, ali a atleta do Leão, afasta o rute, ainda a Bárbara, empurrou no meio, vem bola pra Jaque, pode até bater pro gol, arriscou e a goleira pegou, pega bem a Brenna no centro do gol, ali pra fazer a direita, na direita, boa bola, Silvana, cruzamento, olha o toque de primeira pro meio, desvio, Brenna! Fez a defesa, vem o alto, a bola vem pro alto, toque de cabeça, e a bola foi, o toque de cabeça, e vamos ver, vai de perna direita, a bola foi levantada na grande área, tira a defesa ali do Arsenal com a Fernanda, voltou, a bola batida de longe, pela Janiele, foi pela maior, tá jogando dentro de casa, conhece as dependências, o Arsenal vem com a jogadora, a menos que isso já, acaba prejudicando muito, a equipe do Fortaleza, tem mais time, tem mais técnica, trabalha. Olha o Fortaleza chegando, cruzamento na grande área, bola batida! Gol! ...indo ao ataque e finalizando, e só ressaltar também, parabenizar, a camisa 15 aí que tá com a bola, ela fez um ótimo cruzamento. A Caíla, né? A equipe do Arsenal foi montada exatamente pra esse estadual, então o Fortaleza tem um entrosamento maior, um tempo de treinamento maior, jogadoras mais experientes aí com a rodagem de outras equipes, então tem uma facilidade a mais. Olha o Fortaleza chegando, Isabela, cruzamento, a Nia bateu pro gol! Gol! Mais um Fortaleza em busca do quarto gol, vai aí, no comecinho do primeiro tempo, como um ritmo avassalador, a bola balançada, Isabela dominou, ganhou da marcação, saiu o goleiro, bateu pro gol! Gol! ...doze instantinhos, juros, porque o Fortaleza desce, outra vez que arrancada, da Aninha entrou na área, rolou pro meio, ajeitou, vai marcar o Fortaleza, bola batida, a Brenna segura a batida da Jaque. Gol tá travada ali pela defesa, rolou ali pra camisa 16, a Janiele, a bola batida, a Brenna segura, largou a bola, vai entrando na trave! Nossa Senhora, a bola foi pra fora pela Aninha, a bola bateu na defesa, vai sobrar aqui com a Jaque, deixou pra Aninha, a autora de um dos gols. Ela rola a bola no meio, aqui pra Silvana, Silvana abriu na frente da área, a bola batida, no Cândido e a gol! Janiele! Gol! Ele que olhou, a bola bateu no morrinho artilheiro e foi pro gol. Portanto, está marcado 5x0 pro Fortaleza, desta vez Janiele marcando mais um, ela já tinha feito um, e o Fortaleza vai marcar mais um! Gol! Minha companheira de transmissão, Jose Freitas, o time do Arsenal não dá mais combate, o Fortaleza vai, não dá nem tempo pra falar, porque a Aninha desce, entra na área, rola pro meio, ajeitou, vai marcar, a bola batida, girou, bateu, Isabela! Gol! E pode pintar mais, vem pro trabalho aqui a Kaila, empurrou no meio, tirou com dificuldades, ela é a defesa do Arsenal, tem dificuldades seríssimas pra sair pro jogo, recupera a Jaque, Jaque bate no canto! A bola vai entrando, gol! O Jaque! O Jaque pra conversar com vocês aí, porque o Fortaleza desce outra vez, a Aninha na cara do gol, rolou no meio pra Isabela, tira a marcação, chegou pra tirar ali a Dani, Silvana domina, faz o giro, com facilidade, bate pro gol, desvia, a bola vem pro meio, a Aninha emendou, a Brenna segura em dois tempos, no chute da TAC, o Fortaleza. Sim, sim, pode-se dizer que a equipe do Fortaleza... Pois não. A equipe do Fortaleza tá jogando ali, na grande área, pra pintar aquele bate-reta ali? E vem a Aninha de novo, né, a Aninha bate, a goleira pega e manda pra escanteio, para a Luna, na frente, atenção, dominou, Natália, bateu pro gol, na trave! E a bola pinga no travessão e vai... E esperar como é que vai vir aqui do Arsenal pro segundo tempo, né, se vai ter condição de jogo. É isso aí, o Fortaleza desce outra vez, tabelando jogada, vem pro jogo, aqui a Kaila, no fundo, cruzamento, toque de cabeça, Natália! Gol! Enorme goleada pra cima do time do Arsenal. Lançamento outra vez, vem na frente, pro domínio, a bola batida, da Janiele por sobre. A meta, ela sobra na frente, Jaque, tenta bater, dá o passe pra Natália, saia o goleira Brenna, dividiu, Natália conseguiu bater cruzado na rede pelo lado de fora. É só tiro de meta, tira, a lei do perigo, a camisa de número 4, a Maria Andresa, que vem ajudar a defesa do Arsenal, mas o Fortaleza é valente, recupera, vai embora com a Jaque, Jaque pra Natália, ela puxa, corta pra dentro, bate cruzado! Gol! Válido também pelo cearense feminino, tá tendo jogo lá entre o Campo Grande e o Guarani, o Guarani tá fazendo 2x0 contra a equipe do Campo Grande, e lembrar também que o jogo do Ceará é amanhã, tá? Amanhã... E o Fortaleza vai chegando outra vez, a bola batida! Mais um! Gol! Lá vai em Fortaleza, descendo, atenção, ajeitou pro meio, vai marcar a bola batida! Vai por sobre a meta ali da Luna, sobre a meta da Brenna, desce em Fortaleza, na jogada da Bruna, Bruno no meio outra vez, em Fortaleza bateu cruzado, Brenna segura, larga, tá viva essa bola, tá quente, Brenna, tá quente, segura, Brenna, goleira! Sua participação, Fortaleza vai descendo, a bola vem aqui na frente, bateu pro gol, Oh! Passa perto e vai embora pra linha de fundo no chute da Sara! Só tocando bola! Aí, teremos 5 minutos de acréscimo, vamos aos 50! Já temos 45 e meio! Vem outra vez o Fortaleza, na jogada da Akemi, de fundo, agora, boa bola, foi pro fundo, cruzamento, desvio! Isabelle! Gol! Frente, Akemi domina, atenção, pode bater, Akemi, Akemi cruza pro meio, passa na frente ali da Sara! A bola foi batida, sobre a meta da Bruna, direito, aliás, com a Bruna, pro meio, Akemi, cruzamento é bom, vem Raceiro, sobrou, Letícia bate pro gol, Brenna! Domina, pega, larga, afasta a defesa, Ana Ruth! Ana Ruth bate aqui pro meio, lá vai a Ruth, entregou na direita, o primeiro ataque do Arsenal, dividiu com a goleira! E caiu ali na frente da goleira, Taluani! E a árbitra do jogo tá marcando impedimento no ataque da equipe do Arsenal! Primeiro ataque, né? Podemos dizer assim, né? Quase quatro minutos, desse segundo tempo, a Josiane Gomes, a Kaila sendo a melhor lateral, sem dúvidas! Lá vem Fortaleza, cruzamento pro meio, o toque de desvio! Gol! Zero, não perca as contas, né? Fortaleza marcando mais um gol, e vai outra vez, na descida rápida, o cruzamento pro meio, A Brenna conseguiu tirar, ela sobra na defesa, e vai sobrar com o atleta com a mesa 2, a Bruna bate pro gol! Gol! Vamos ter a equipe do Arsenal, enquanto isso, as meninas do Leão continuam atacando e marcando. E aquele rolou pro meio outra vez, o último, né? São quatro vitórias, lá vem a equipe do Fortaleza, descendo outra vez, jogada na sala, bala batida! Mandou fora, só tiro de meta aí pra Brenna. Eu dizia, então, que o Ceará tem 44 gols de saldo positivo, e no momento, o Fortaleza tem 40, né? Fortaleza tinha 26, somados 14, Fortaleza tem 40 gols de saldo de gols positivo. Ah, vem a equipe do Fortaleza, descendo outra vez, a Isabelle, ajeitou a bola batida, mais um! Da Akemi, gol! Eita, pra Akemi, cruzamento é bom, toque de cabeça pra fora pela linha de fundo, chegou bem, a Isabelle! Complementando ali de cabeça, a bola foi pela linha de fundo, só tiro de gols, faltam exatamente 4 gols, viu? Marcílio e Itainá, faltam 4 gols. Ceará tem 44 gols de saldo, o Fortaleza tem 41 gols de saldo. Então, o Fortaleza fazendo 4 gols, ele ficaria com 46. Olha a bola batida, sobrou, vai marcar o Fortaleza, a bola batida, Akemi! Gol! No meio da Janiela, muito braba. A galera participando no chat da FCF TV no YouTube. Lá vem cruzamento, na grande área. Olha aí, sobrou o Leão, aqui na direita. Vem aqui Silvana. A bola batida no canto, vai entrando e é gol! Gol! A equipe que entra dentro de campo já com uma jogadora a menos, não é de se espantar que a equipe do Fortaleza faria esse resultado ainda nesse tempo, né? A gente tá com 22 minutos de jogo. Olha o Fortaleza chegando, atenção, o cruzamento vem pro meio, a bola batida! Mais um! Gol! O geral tá de olho nas leoas, embaixada dos leões da TUF. Olha o Fortaleza chegando, Akemi! Chuta, ela passa sobre a meta! E passa assim! Janieri bate pro gol! Bateu na defesa, volta pro leão. As leões vai chegando pra conclusão da Sara, que bate pra fora! Esquerda na direita, no meio, um bombardeio ali pra cima da meta da goleira Brenna, que tem tiro de meta. Saiu jogando errado ali a Brenna. Facilitou o corte da Sara, que cruza. A batida, na Sara! Gol! Na beira do campo não voltou pra jogo, tá? Então provavelmente a equipe do Arsenal tá com duas jogadoras a menos. E o Fortaleza vai descendo, né? O Arsenal tá com duas jogadoras a menos. Olha o cruzamento pro meio, olha o toque pro gol! Gol! Mais um! Gol! Vai bater, encostou na direita, jogada pra Bruna, entrou na área, rolou pra trás, chega ali, atleta 3, Silvana, bate pro gol, tentou bater, travado, voltou pra Silvana, abriu na esquerda pro ataque do Fortaleza, bateu pro gol! Gol! Sara! Gol! De gols aí, com a mesma goleada que o Fortaleza aplicou na rodada passada em cima do Arsenal, que levou de 22 a 0 pro time do Ceará. E o Fortaleza tá 21 a 0, vai em busca do 22º! E a bala foi pro gol! 2 a 0, ela que já havia marcado o 17º gol, agora marca o 22º! 22 a 0 pra equipe do Fortaleza, que vai descendo outra vez, com a Emily, entrou, bateu, Bruna! Sobrou, Isabelle! Gol! Na esquerda, Janiele, agora pra Isabelle, lá vai o Fortaleza chegando, Sara, rolou pra trás, atenção, foi derrubada na grande área, assistiu o Fortaleza, olha o toque! E aí, mais um gol! Gol! O Eduardo também participando com a gente, tem mais gente aqui no chat, Ana Beatriz, Martins Lima, enfim, a galera com a gente aqui nesta tarde de sábado, vem Fortaleza outra vez, Thaís Silvana, pode bater! Gol!